Fala meu povo! E aí pessoal, tudo beleza com vocês? Tranquilo? Tudo na paz? É isso aí! Gente, mais um vídeo para o canal e hoje um unbox. Chegou para mim um equipamento aqui, mais um acessório na verdade e eu quero compartilhar esse unbox com vocês. Lembrando que tem alguns unbox aí no meu canal, só se você conferir os videozinhos aí, já tem alguns unbox aí de alguns pedais, de alguns outros equipamentos que eu já adquiri. Eu vou adquirindo, vou fazendo algum videozinho e vou trazendo aqui para ajudar vocês também. Beleza? E hoje chegou mais esse acessório que de fato a gente precisa, quanto mais a gente é guitarrista, baixista também precisa, quem toca violão também precisa e vocês vão ver agora. Mas antes disso, eu preciso de um favorzinho seu, corre embaixo aqui, deixa seu like, se inscreva no canal, se puder compartilha, tá bom? Vai me ajudar demais da conta. Beleza? Então bora lá para o unbox. Então pessoal, o que chegou? Esse acessóriozinho ali. Galera, eu confesso que eu estava precisando demais disso aqui, tá? Nó, precisando demais da conta. Esse suportezinho de guitarra aqui, ele é muito prático, portátil, bem pequenininho, mas contra a função, tá? Só abrir ele aqui, ó, atravinho aqui, aí ó, abriu, coloca a guitarrinha de boa, acabou, acabou, fechou, depender da bag dá até para colocar na bag, tá? Na minha não dá, mas talvez para alguém aí que tenha alguma bag maior, talvez até consiga. Gente, achei bem reforçado, tá? Ele é bem, bem firme aqui, com o peso da guitarra aqui não é nada para ele, ó, bem forte. Bem bacana mesmo. É, tem uma proteçãozinha aqui, ó, também para evitar aqui de arranhar a guitarra, uma borrachazinha aqui, bem bacaninha. Aqui também ele é bem protegido, deixa eu ver se dá para colocar aqui, tá vendo? Olha, protege a guitarra. Então galera, bem bacana e paguei barato. Eu não me lembro o preço aqui, mas eu vou deixar marcado em algum lugar aqui do vídeo aqui, o valor que eu paguei, eu comprei no Mercado Livre. E é isso aí, tá bom? Eu sei que, se você é guitarrista, com certeza você vai precisar disso aqui. Então é isso aí, galera. Mais um vídeo aí para vocês. Não se esqueça, por favor, deixa seu like e se inscreva no canal aí se não for inscrito, tá bom? É um prazer ter você aqui comigo aqui. Beleza? Tamo junto, pessoal. Forte abraço para todos aí e fiquem com Deus.